Saudações amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil, localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A paradisíaca Chapada dos Veadeiros fica próximo a Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco. E além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. Grande flash solar. Estou aqui. Estou ao seu redor. Muitos de vocês me sentem perto, muitos de vocês não e estão bloqueados. Algumas frequências de distância, com o coração apertado. Abram seus corações. Abra-se para a luz ao seu redor, para a luz que está chegando e para a luz que está aqui. Muitos verão, muitos não. Mas saberão que ocorreu uma mudança. Não há nada a temer. Somente o amor permanecerá para aqueles que escolheram compartilhar do amor. Eu sou o amor em forma de luz. Eu sou a inspiração da fonte criadora. Muitos verão como desejam ver. Alguns verão destruição. Outros imagens de santos nas nuvens. Tudo que você ressoa, ou espera ver e sentir, todos vocês verão e sentirão. Como é apropriado para a culminação, de um holograma de matriz. Muitos de vocês hesitam, com essas, palavras. De que outra forma, então, você define a realidade? A realidade é apenas, o que é sólido, o que você pode sentir. Os hologramas podem ser sólidos. A realidade é apenas o que você lembra. Você se lembra das coisas de maneira diferente nos sonhos. Os sonhos são como pegar fluidos, pensando que são sólidos e rapidamente escoam. Mas eles não são reais quando você, os experimenta. Então, talvez apenas a experiência seja a realidade. Nesse caso, todos vocês tiveram muitas experiências, de realidade para contar. A realidade é onde você coloca seu foco. Como seres criadores, da fonte, você tem o poder e a influência para criar sua realidade. Na realidade, você já ouviu isso. Mas muitos de vocês, não entendem completamente a implicação disso. Você irá. Este pediu para falar, com o clarão solar, ou, com a onda do amor, ou com a grande onda de mudança, como queiram me chamar. Eu sou a energia por trás disso, disso. Estou ajudando a direcionar esta onda. Eu sou o Emmanuel, em forma de onda de luz, auxiliando a luz, dirigindo-a e guiando-a. Tem havido muita falta de luz em sua esfera planetária, e as pessoas precisam de seus corações, novamente cheios de luz. É em parte meu dever tornar esta luz, disponível, como orquestrador celestial, e também em parte é seu dever, queridos, queridos amigos, abrir seus corações para ela. Não se desespere. Não perca a esperança. Não perca seu coração. Mantém-o fechado dentro de você, abrindo-se cada vez mais para essas energias de luz, que estão golpeando o seu globo. Desejo que você saiba o quanto você é amado, quanto amor há nessas palavras. Desejo que, você sinta isso. O Criador deseja, que você se deleite com o calor do amor, e isso é em parte como será a sensação da onda de amor. Será como uma parede, uma onda de amor imersivo, submerso, iluminador e alegre. Vai se sentir em casa. Você sente falta de casa, sente isso. E para aqueles de vocês como este que podem sentir profundamente, estar em um reino planetário de escuridão, e conflito pode, ser opressor, dominador. E é fácil desligá-lo. Ele está me mostrando, um interruptor de luz se apagando, e agora um interruptor de luz em um coração batendo. Mantém os interruptores de luz, da esperança em seus corações. Queridos amigos, vocês estão frustrados e desejam conhecer seu propósito, seu emprego. Vejo que todos vocês têm feito, seus trabalhos magnificamente. Você está segurando a luz, para que a onda de amor, tenha um lugar para aterrar, para que não seja um choque tão grande, uma diferença de frequência tão dissonante e dissonante. Você está impedindo que o planeta estoure, literalmente, como tudo a frequência. Você está mantendo a frequência alta o suficiente, para que a onda de amor que estou dirigindo seja atendida, com frequência semelhante. Você está demonstrando amor, as pessoas em sua vida, está preenchendo a lacuna. E eu não poderia estar mais orgulhoso de você. Este ano teve muitas mudanças, muitas mudanças repentinas, muitas das quais vocês não podem ver. Isso não significa, que eles não estejam lá, que não tenham acontecido. Você verá muitas imagens holográficas, de pessoas que foram carregadas, e não estão mais em seu planeta, mas aparecerão em suas notícias, ou mídias sociais, porque as imagens podem ser manipuladas. Eles foram manipulados o tempo todo, em sua esfera. É fácil para os galácticos trocar, um chapéu escuro e usar sua imagem de carisma, e influência para criar consciência, de um determinado problema, para ajudar a despertar aqueles que seriam atraídos, por essa imagem 3D. Você vê que isso está acontecendo. Desejo que esta noite, ou a, mensagem desta manhã, seja de encorajamento, de códigos. Envolva-se na luz da fonte. Bolha, é um ditado e uma imagem dignos de praticar. É um abraço de luz. A luz encontra a luz. Seja um receptor aberto para esta luz. Estou enviando códigos de lar, de amor, de pertencimento, todos os quais você perdeu nesta encarnação. Vocês sentiram profundamente a falta, de seus lares espaciais, de seus amados, galácticos. E às vezes é mais fácil apertar o botão, e dizer não vou sentir isso hoje. E então os dias se transformam em anos, e a centeira alegre de sua vida se foi, e você esqueceu seu propósito. Não, por favor, não faça isso. Por favor, lembre-se do seu chamado, para manter a luz, para ser a luz, para ser um receptor da luz para a terra. O source creator não deixará, este projeto ser nada, além de 100% perfeito. E a hora agora, está aqui. Esta onda de luz que estou gerenciando é diferente, de qualquer outra que já experimentei. Como orquestrador celestial, orquestrei muitos belos eventos celestiais. Ele está me mostrando, como guiar as galáxias para colidir e formar algo novo, ou para evitar que colidam. Estou vendo arco-íris de luz no espaço, estou ouvindo cores de todos os tons, de arco-íris, ao redor dos planetas cantarolando, cantando. Definitivamente a música é no espaço, sim, garota da galáxia. Há líquido no espaço. Há todo tipo de coisas no espaço, que você vai gostar de descobrir. Você está em uma missão curta aqui. Uma vida humana é curta, muito curta. Muito curto. Mas nem sempre será assim. Com as atualizações de luz, a humanidade terá que escolher, a duração que, deseja experimentar. Há muito o que esperar. Há muito o que se entusiasmar. Lembre-se de que esta jornada, pareceu árdua, muito longa, cansativa até e dolorosa. Sabemos disso e todos vemos sua tenacidade, e o aplaudimos. Mas é realmente apenas, um momento em sua longa linha eterna, de momentos, e muitos deles foram alegres. Este aspecto do seu eu multidimensional, está se tornando disponível para, você. Escolha momentos de alegria, de seus outros momentos vividos, se você não sentir alegria em sua vida atual. E isso vai te encher. Está tudo disponível para você agora, você está apenas percebendo isso. Neste agora há um download de acessibilidade, de seu grande eu. Traga sua própria alegria, para você. E traga a luz. Como irmãs desta luz, vocês estão mudando seu mundo, e seu sistema solar é, isso, é claro, resulta na atualização de seu universo conhecido. Tudo está bem. Eu Emmanuel, orquestrador celestial de eventos conhecidos, e desconhecidos estou ao seu serviço. Estou enviando downloads de energias, que serão bastante úteis nos próximos meses. Você é tudo o que você precisa. Você é o que você procura. E agora você o encontrou. Você pode ainda não saber o que fazer com tudo isso, mas, será guiado. Sinto o seu tamanho aumentar agora. Estou olhando, para meus braços e os vejo brilhar. Entre muitas formas, é tudo você. Você é do tamanho do espaço. Você é o espaço. Você é tudo. Nós somos um. Você também é fonte em forma de expressão. A ilusão não existe mais. Eu sou Emmanuel. Eu te envio meu amor. Eu estou contigo sempre. Fonte, Emmanuel. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e a vitória da luz. 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 Muitas bênçãos e a vitória da luz.